Salve, salve rapaziada! Beleza rapaziada, é o seguinte, tô aqui no rebaixado Elite Brasil né galera, galera? E no videozão de hoje a gente vamos em busca aí né galera, de 3 carros de luxos que estão escondidos aqui no rebaixado Elite Brasil né, que estão abandonados né, escondidos aqui no rebaixado Elite Brasil. Vamos recuperar esses carros né galera e trazer aqui pra casa né. Rapaziada, mas lembrando galera, antes de tudo né galera, se for novo aí no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade né galera. Galera, vamos entrar aqui no nosso caminhão né, vamos entrar aqui no nosso caminhão e vamos, como diz o outro, vamos lá atrás desses carros né galera, bora que bora hein, vamos entrar aqui né. Aí galera, vamos parar o caminhão aqui, vamos descer, vamos fechar o portão né. Vamos aqui fechar o portão, que o News vai ficar aqui dentro de casa né, aí, vocês sabem, bora que bora hein. Rapaziada, é o seguinte, já temos a informação de onde os carros estão né rapaziada. E a gente vamos na captura dos carros, entendeu. Vamos atrás do primeiro carro né rapaziada, primeiro carro, vamos... Tem a informação que o primeiro carro está dentro de um hotel né rapaziada, de um hotel. Aí a gente vamos lá atrás do primeiro carro né rapaziada, lá nesse hotel pra ver onde a gente vai encontrar esse carro. Entendeu, lembrando que são três carros que estão perdidos aqui no rebaixado Elite Brasil. São carros de luxo, entendeu. Eita pega, sai da frente. Rapaz, será que eu entrei na... Será que eu estou na contramão véi? Acho que será. Rapaz, se eu estiver na contramão agora eu não estou mais. E acabou com o meu guincho, bati o meu guincho de novo. Não tem problema não, depois eu arrumo. Agora que bora hein rapaziada. O cara falou que é um hotel de frente pra praia né. Eita pega, bati de novo. Deixa eu ver pra onde é esse hotel. É... Bora aqui, bora... Bora ver se o primeiro carro está aqui né rapaziada. Vamos dar uma olhadinha se o primeiro carro está aqui né. Ah rapaziada, encontramos aí o primeiro carro né. O primeiro carro foi encontrado com sucesso né. Vamos descer. Vamos descer aqui do caminhão. E vamos colocar ele no guincho aqui e vamos levar né rapaziada. Lá pra casa né. Primeiro carro encontrado com sucesso. Bora que bora. Vamos botar ele aqui em cima do caminhão né. Esperar o guincho baixar. Vamos colocar ele em cima do caminhão. Vamos funcionar ele aqui. E vamos dar partida né rapaziada. Bora que bora hein rapaziada. Você está doido hein. Vamos levar ele lá pra casa. Bora que bora. Deixa eu botar aqui. Cadê esse guincho. Prontinho. Vamos subir. Vamos lá pra casa agora. Primeiro carro encontrado com sucesso né. Já colocamos aqui na garagem de casa. Rapaziada agora vamos atrás aí né. Do segundo carro né rapaziada. Que está perdido aqui no rebaixadorite Brasil né. Vamos fechar o portão aqui. E vamos atrás do segundo carro né rapaziada. Bora que bora hein. Vamos entrar aqui no caminhão guincho aqui. E vamos subir atrás do segundo carro né rapaziada. Bora que bora hein. Você está doido. Rapaziada. O segundo carro. Eu tenho informações. Está abandonado. Dentro de uma mansão né rapaziada. O segundo carro está abandonado dentro de uma mansão. E aí a gente vamos lá nessa tal dessa mansão. Para ver se a gente encontra esse carro né rapaziada. Bora que bora hein. Você está doido. Não sei nem para onde fica essas mansões. Mas acho que saindo aqui a gente vai sair em cima dela né. Essa aqui é a última mansão que tem uma curva. Aí a gente está cheio de mansões aqui com piscina. Entendeu. Vamos entrar aqui na segunda casa aqui. Vamos encostar o caminhão guincho aqui. Vamos encostar o caminhão guincho aqui né. Na porta. Quer saber de uma? Eu vou pular o muro. Porque essas mansões. Elas não abrem. Aí a gente tem que pular o muro. Que elas só abrem. Que elas quer dizer que elas só abrem por dentro né rapaziada. Porque se não estiver aqui. Aí lasco. Porque. Aí a gente vai dar um jeito. Aí a gente vai dar um jeito de. A gente vai dar um jeito. Deixa eu ver se está aqui. Ah. Espera aí. Acho que tem um carro. Acho que tem uma coisa ali. Acho que é um carro. Vou lá. Deixa eu ver. Deixa eu pular aqui. Essa senhora é bem alto. Pulei. Pulamos rapaziada. Pulamos. Vamos lá né rapaziada. Vamos lá. Encontrei rapaziada. O segundo carro. O segundo carro. Encontramos. Nossa galera. É uma Porsche. Encontramos uma Porsche. Uma Porsche. Bora que bora hein. Tá dentro dessa mansão aqui abandonada. Deixar aberto aí né rapaziada. Não como eu falei para vocês. Essas mansões são lá por dentro. Não fecha por fora. Vamos botar aqui em cima do caminhão guixa. Vamos nos picar para casa né. E vamos atrás do terceiro e último carro né rapaziada. Bora que bora hein. Você está doido. Vamos que vamos. Botar aqui em cima. E vamos. Para o terceiro e último carro né rapaziada. Para o último carro aí do esconderijo. Que está abandonado aqui no rebaixadrilite Brasil. Bora que bora hein. Que a gente vamos estacionar aqui agora na garagem. Vamos puxar ele aqui. Tirar ele aqui. Bora que bora hein. Aí rapaziada. Prontinho rapaziada. Agora vamos. Atrás do terceiro e último carro né rapaziada. Vamos atrás do terceiro e último carro aí. Que está abandonado por aqui. Na base do rebaixadrilite Brasil né. Vamos que vamos hein. Você está doido hein rapaziada. Agora que bora. Bora. Rapaziada é o seguinte. O terceiro e último carro. Ele está. É. Por aqui no rebaixadrilite Brasil né rapaziada. Mas eu tenho informações. Que ele está perto da favela. Numa casa abandonada. Agora eu não sei qual é a casa rapaziada. O último carro. O cara não me explicou direito né. Mas a gente vamos encontrar esse último carro aí rapaziada. Vamos que vamos hein. Vamos. O cara falou que está perto da favela né. De frente para a favela é a casa. Mas. Ele está pega. Não é dentro da favela. É de frente. Ele falou. Então. A gente vamos caçar né. Porque as casas. Ele falou que não fala. De frente. Rapaz. Ficou difícil agora viu. Você está doido. Dessa casa não é né. Essa casa aqui do correio. Porque essa casa aqui não é de frente para a favela. De frente para o correio. Deixa eu ver rapaz. Ficou difícil agora hein. Porque aqui tem várias casas de frente para a favela. Vou subir o drone aqui. Acho que para cá não é rapaziada. Não sei. Vou subir o drone do caminhão aqui. Para olhar por cima. Olhando por cima aqui. Dá para ver. É rapaziada. Para lá não tem mais casa né. Vamos retornar para trás. Vamos que vamos hein. Para cá não é. Porque se fosse para cá. Ele tinha falado. Ele falou que é de frente. Nessas casas aqui não estão né. Já olhei por cima. Do drone aqui do caminhão. Por cima aqui do drone. Vamos olhar essas aqui né. Que a gente não olhou. Bora que bora hein rapaziada. Você está doido. Rapaz. Será que está dentro dessa construção velho? Não sei. Acho que deve estar não. Eita lasqueira. Coibizinha. Coibizinha. Cuidado filha. Calma aí rapaziada. Vou olhar essa casa aqui ó. Estou suspeitando. Deixa eu ver. É não está aqui não. Rapaziada. Estou suspeitando dessas duas casas aqui ó. Eu vou subir em cima desse muro aqui. Eu subindo em cima desse muro aqui. Eu vou ver em qual casa está. Dessas duas casas. Estou suspeitando dessas duas casas aqui. Deixa eu ver aqui. Vou subir nesse muro aqui. Ah encontrei. Já encontrei o carro de primeira. Nessa casa eu ia pular. Nessa aqui ia errar. Está nessa casa aqui ó. Vamos pular aqui. Rapaz. É uma BMW rapaziada. Rapaz. Top viu. É uma BMW. Você está doido. Vamos abrir esse portão aqui. Vamos abrir esse portão de correio. Vamos tirar logo essa BMW daqui rapaziada. E vamos levar logo embora hein. Você está doido. BMW. Zona arrumada. Bora que bora hein. Vamos que vamos. Com o terceiro e último carro né rapaziada. Vamos que vamos hein. Vamos guardar ele aqui em casa. Você está doido hein rapaziada. Ainda bem que a gente comprou essa casa aqui. Porque já pensou rapaziada. A gente tem que levar lá para o sítio. Nossa senhora. Ia demorar hein. Gurizada. Você está doido rapaziada. Nossa senhora. Ia ficar um século hein. Vamos. Botar aqui rapaziada. Você está doido hein. Você está pega. Você está doido. Bora que bora hein rapaziada. Deixa eu ver aqui. E a posição que eu vou colocar ele. Aí aqui está bom. Prontinho. Rapaziada é o seguinte. Deixa eu apertar para esse gancho aqui. Prontinho. Agora eu posso fechar a rua aqui. Quem manda aqui é nós. Deixa eu puxar para cá. Tirar esse gancho também da rua aqui. Vai que vem um carro dele lá para cá né rapaziada. Acaba de arregaçar alguém. A gente vai estar arregaçado. Aí. Prontinho rapaziada. Acabou esse portão. Rapaziada é o seguinte rapaziada. Divisão foi feio né rapaziada. É a gente está aí. A gente ficou tropezando aqui né. No rebaixamento de Brasil né rapaziada. Rapaziada. Eu vou ficando por aqui rapaziada. Valeu é nóis. E fui galera. Tchau tchau. Fui.